Olá pessoal, namastê e muita paz a todos. Eu estou aqui para fazer um convite muito especial a todos vocês, né? Para 6 e 7 de julho, o final de semana, sábado e domingo, nós estaremos em Balneário Camboriú, com um seminário muito especial, Reunificando-se com Deus. Jesus, lá no seu sermão da montanha, ele disse a todos, não se preocupe com nada em sua vida, nada. A coisa mais importante na sua vida é buscar a Deus acima de todas as coisas, buscar o reino de Deus, o reino dos céus, em primeiro lugar, tá? As pessoas, hoje em dia, elas esqueceram Deus, Deus não existe na vida delas, né? Elas simplesmente expulsaram Deus de suas vidas, estão numa jornada totalmente materialista, 12 horas por dia elas trabalham nas empresas, trabalham para ganhar dinheiro, certo? E depois vão para as baladas sociais, boteco, barzinho, fim de semana e tal. Raramente são aquelas pessoas que buscam Deus, que buscam o conhecimento de uma verdadeira espiritualidade. No famoso discurso do sermão das montanhas de Jesus, Jesus diz, né? Olhai os lírios do campo, né? Nem Salomão, em toda sua glória, conseguia se vestir igual a um deles. Olhe os pássaros, então, eles não ceifam, nem colhem, no entanto, nem um dia sequer meu Pai do Céu lhe deixou faltar alimento. Por que meu Pai do Céu deixaria que um filho seu, né? Então, passasse por problemas. Isso é uma falta de fé. Se as pessoas tivessem realmente, de verdade, Deus dentro de si, buscando esse contato, essa conexão, tudo, tudo que está à volta aconteceria e se manifestaria de forma muito harmônica. As pessoas viveriam em paz, as pessoas teriam seu inteiro, sua parte material, satisfeita, né? Você está entendendo? Haveria trabalho para todo mundo e a sobrevivência seria extremamente harmônica. Não haveriam tantas guerras, tantos desamores, tantos conflitos por coisas tão tolas, que é posição social, dinheiro, fama, sucesso, poder, não é mesmo? As pessoas estariam mais desenvolvendo o verdadeiro mandamento de Jesus, que é o verdadeiro estado de amor. Amai ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas no mundo moderno de hoje, como o próprio Nietzsche, lá atrás já disse, né? Deus está morto. Não é verdade? Mas que Deus, Laércio, eu devo procurar? O Deus católico, o Deus hindu, o Deus árabe, Maomé, Alá, em quem que eu devo? Aí é que está. Por isso eu sempre gosto de parafrasear Albert Einstein. Quando perguntaram para ele, que Deus que ele cultuava, né? Porque ele era judeu, né? Einstein era judeu. Einstein dizia assim, eu cultuo Deus que criou os homens, que me criou, e não o Deus que os homens criaram. Aí já dá para vocês terem uma noção de como nós, diferenciados, vamos buscar Deus. Então toda essa discussão que eu estou falando com vocês, nós vamos levar a cabo aí em Balneário, um Camboriú, neste seminário especial, onde vamos estar abordando toda essa reconectividade com Deus. que a maioria das pessoas perderam, a maioria das pessoas na sociedade são anóides, estão a serviço do sistema. Quando dá tempo, ela vai fazer uma prática espiritual, mas aí já está morta, de cansada, né? Estrançada, gastou toda a sua energia para o mundo aqui de fora. E quando vai fazer uma prática espiritual, não tem energia, não tem vontade, não tem estímulo, né? Quando a gente convida para uma palestra espiritual, sempre há aquela desculpa, ah, eu tenho aniversário, ah, eu tenho um casamento de um amigo, ah, eu tenho uma festa para ir, ah, eu não posso que o meu primo vai fazendo o senhor que eu seja, né? Jesus passou pela terra e poucos lá lagaram o seu trabalho para ir ouvi-lo. Para ir aprender com ele, que Buda era a mesma coisa. Então, estão acontecendo muitas coisas, muitos mestres, muitos avatares foram enviados a esse mundo para nos dar a luz, para nos esclarecer. Você vai deixar passar tudo isso? As coisas estão caminhando por aí. Tem que ter a lucidez para ir em busca da verdade, para ir em busca do conhecimento. Às vezes ele bate na sua porta e você não abre. Ok? Então é isso. Namastê, muita paz, muita luz, pessoal. Neste motivo! Música Legenda Adriana Zanotto